Rairo e Jindy Não vai ser pra matar Amanda V.A.P.S.E.C.I.N. Dream no Etienne Jade no seu canto Bebê em Dom Perignon Tonight is my night I wanna move my body, shake my body, enjoy that night Tonight is my night I wanna drink all night, dance all night, enjoy all night Hoje eu vou me espalhar como fosse O que mudei, o que uma night da minha life Não quero pensar no dia de amanhã Eu quero aproveitar a ter a noite e acabar Tonight is my night I wanna move my body, shake my body, enjoy that night Tonight is my night I wanna drink all night, dance all night, enjoy all night paints all night Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tonight It's my night I'm gonna move my body Shake my body Enjoy the night Tonight Is my night I'm gonna drink all night Dance all night Enjoy the night Tonight Is my night I'm gonna move my body Shake my body Enjoy the night Tonight Is my night I'm gonna drink all night Dance all night Enjoy all night I'm gonna drink 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 all night